Fala gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês referente às versões, né, que a gente vai ter do Diablo 4 que vão estar sendo vendidas pra gente que é a versão normal até a versão Ultimate. Então pra quem não conhece, eu sou o Manuimpa eu sou gerador de conteúdo aqui no YouTube e na Twitch.tv, né, de Action RPG, Diablo, Oshark e outros joguinhos que eu gosto bastante. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trampo as redes sociais vão estar pipocando aí na telinha, tem o nosso link também da Twitch.tv que é lives todos os dias a partir das 8 horas da manhã e temos também o nosso Media Kit que fica lá na Twitch, tá bom? Então agora vem comigo que a gente vai falar um pouquinho referente a esses valores aí. Antes de mais nada, calma pequeno gafanhoto, você não precisa ficar escrevendo em todo santo vídeo que tá caro, que o maior problema do jogo é ser caro que não sei o que, a gente sabe que tá caro, mas a gente tá aqui pra tentar fazer com que você valorize o seu dinheiro e você dê uma economizada caso você queira. Então, vamos lá. Bom galera, então a gente tá na telinha, mais importante até agora, que é a tela de pré-venda do Diablo 4. Vocês viram que eu não adquiri a minha ainda, eu tô pensando em pegar Ultimate Edition pelo fato de que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo por que que eu quero pegar essa edição. Lembrando que eu sou um apaixonado de Diablo e eu jogo outros jogos da Blizzard. Isso é muito válido situar nesse vídeo, pois tem uma grande relevância quando você escolhe um jogo ou alguma edição de Ultimate Edition qualquer jogo que você vai comprar hoje em dia. Então aqui, você já viu que a gente tem a versão de R$ 499, R$ 449 e a versão de R$ 349,90. Lembrando que a gente sabe que é um valor muito caro pra atualidade dos jogos hoje em dia, mas se você for olhar pro lado da diversão e botar na régua o tempo que você vai jogar um jogo desse, você tira de letra e vê se vai valer a pena você investir nisso ou não. Se você só quer jogar o modo história, você vai zerar o jogo e vai encostar, obviamente eu te recomendo você esperar uma promoção. Não compensa você pagar R$ 349,00 em um jogo desse, que você vai jogar basicamente 20 horas ali, encostar o jogo e nunca mais relar a mão nele. Isso é muito importante a gente lembrar, porque muitas das pessoas que vão jogar Diablo 4, que estão nascendo nessa nova era do Action RPG, vem de jogos que nem sequer sabia quem que era Diablo 1 ou Diablo 2. São pessoas que vem do LoL, de Lost Ark, de Genshin Impact, são pessoas novas nesse universo de Action RPG. Então é muito importante a gente ressaltar isso. Você só compra um jogo desse, a partir do momento que você gosta do que você tá jogando, você vai ter a opção de testar o beta aberto dia 24 e se você comprar na pré-venda dia 17, mas é o mais importante de tudo. É um jogo caro, então você tem que fazer valer a pena toda essa grana investida num joguinho desse, tá? Então quando a gente fala que qual versão é melhor comprar, obviamente a gente vai falar pra você o que? A melhor versão pra você comprar a versão que cabe no seu bolso, que não vai te apertar. Só que quando as pessoas vão se referir ao Diablo, elas falam que o jogo custa R$500. Cara, ele não custa R$500. As pessoas tendem a aumentar, colocar intrigas ou desviar o valor do jogo pra esquecer as versões anteriores e mirar só um de R$500 pra falar que o jogo custa isso tudo. Então, tô aqui pra mostrar pra vocês uma saída. Quando você vai comprar a versão de R$349, você é a versão básica, você é o cara que quer jogar o Diablo 4, quer o Early Access no beta no dia 17, você vai ganhar algumas coisinhas legais, né? Incluindo o Azinha no Diablo 3, uma montaria no World of Aircraft e um cosmético, né? No Diablo Immortal, se você joga Diablo Immortal ou não. Então isso daqui não tem como você remover, porque isso aqui é da edição base do Diablo 4. Não tem como você retirar aquilo ali pra amenizar o valor dele. Então você compraria essa versão se você não dá bola pra mais nada do que tem abaixo disso daqui. Beleza? Vamos lá então. Outro ponto, o Digital Deluxe Edition, né? Que é a edição deluxe dele, a do meio, R$449. Eu acho ela um pouco salgada, muito mais salgada do que a outra, porque se você for parar pra ver, ela te dá o Power Pass, né? O Battle Pass que a gente vai ter, né? O passo de batalha dentro do jogo, mas ela não te dá nenhum tipo de avanço que a edição Ultimate vai ter, né? Então, quando você bota essas coisas na mesa, então você também aqui, ó, você tem 4 dias de Early Access do Diablo 4. Então o jogo vai sair dia 6 do 6. Se você quiser jogar com 4 dias de Early Access antes de todo mundo, você jogar no dia 2. Você tem que botar na mesa se esses 4 dias vai valer a pena pra você pagar basicamente R$100,90 a mais de versão da básica pra mediana, tendo em vista que o jogo não vai ter temporada no momento que ele sair. Ele vai demorar um pouco, então ele vai ficar mais ou menos o quê? Um mês ainda, depois do lançamento dele, que talvez vai começar os caras a projetar as temporadas dele. Não vai ser uma semana depois, tá ligado? Então você tem que olhar tudo isso daí. E aí, você vai botar, se você quer pegar já também um passo de batalha, já incluso. Lembrando que um passo de batalha no Diablo 4, ele vai ter, vai custar R$10,00, que é um valor totalmente comum pra um passo de batalha. Eu achei ok, né? Você compra se você quiser, é totalmente opcional. É misturado com skins, montaria, coisas de você botar nas costas, enfim, tipo de emotes diferenciados, tinturas que provavelmente vão ter, alguma tatuagem, alguma cicatriz, alguma transmogificação diferente. Então, provavelmente vai ser coisas disso daí que vão estar dentro disso, tá? E aí a gente tem a outra última versão, que é a versão Ultimate Edition, né? De R$499,00, que ela engloba tudo e ainda ela te dá 20 tiers do passo de batalha garantidos pra você esquipar. Você vai ter acesso ali ao passo de batalha, né? Mas além disso tudo aí, ele vai te dar uma aceleração que vai te dar um cosmético ali junto com o passo de batalha. E por último, você vai ganhar as asas do criador, que é um emote pra você usar dentro do Diablo 4. Unicamente, quando você for usar esse emote, vai aparecer pra todo mundo lá, que é esse daqui, ó, Flutuano, né? Com as asas de anjo aqui e tudo mais, que você é um cara que possui aquela versão. Então, quando você vai olhar qual edição compensa mais vocês comprar, gente, é muito simples. Você é fã de Diablo? Você quer ter tudo isso daqui que o jogo tá te propondo? Você compra de R$500,00. Você é fã de Diablo, mas você não quer gastar R$500,00. Você quer gastar R$449,00? Cara, R$449,00. Por isso daqui, olha, compensa muito mais você pagar, porque basicamente você, se o passo de batalha, ele for R$10,00 na conversão direta pra gente, ele vai vir com R$50,00 a cada três meses que você compra um passo de batalha. Se você quiser apoiar o jogo, né? Tipo, a longa data. Enfim, vocês sabem como funciona a passo de batalha. Eu não vou ficar dando exemplificações disso daí, porque senão vai gerar uma controvérsia e o pessoal vai começar a falar, ah, você paga o jogo e tem que ficar apoiando o jogo. Tipo, whatever, tá ligado? Cara, a gente sabe de como é que é o mercado hoje em dia, mas eu tô falando pra você fazer uma analogia simples aqui. Então, essa versão aqui, ela te dá, mas ela não acelera. Essa versão aqui, ela te dá e acelera. Então, é só você botar na mesa. Se for R$10,00, beleza, R$50,00 do passe de batalha tá incluído aqui nessa versão. E se for mais um pouco pra burstar o seu personagem, o outro restante tá incluso nisso daqui. Então, além de você tá pagando os dois aqui, você tá comprando um emote exclusivo, que você vai ganhar da versão, e você vai falar assim, porra, Eu não jogo Diablo 3+, eu não jogo mais World of Warcraft, eu não jogo Diablo Immortal, eu não me importo em pegar 4 dias de acesso antecipado do Diablo 4, tá ligado? Não me importo de nada disso daqui. Mas eu quero pelo menos a Hellborn, né? Eu quero a Temptation Mount, a Hellborn Mount, eu quero o emote ali, então eu vou pegar isso daqui. Essa do meio, pra mim, não vale a pena de maneira alguma entre essas versões hoje em dia, tá ligado, dos jogos. Porque isso aqui, cara, ou você pega essa, ou você pega essa. Essa daqui de meio termo, ela é muito xexelenta, tá ligado, cara? A diferença é muito pouca. Então, sai caro você comprar isso daqui, ao invés disso aqui. E sai mais barato você comprar isso daqui, do que você comprar isso daqui, se você botar na mesa, sabe? Pra você comparar. Então, a minha opinião pra vocês, gente, qual que vale mais a pena? Se você é um fã de Diablo, você vem aqui e pega a Ultimate Edition, se você quer ter tudo isso aqui. Mas se você caga e anda pros outros jogos da franquia, tá ligado? Você não se importa com o que esses quatro, esses seis negócios aqui abaixo vai te oferecer nessa edição, você pega a Standard Edition e já era. Joga o jogo ali. Hoje, a gente, comparando, né, de mercado, valor de mercado e tudo mais, o Diablo 4, ele tá custando o valor de um AAA, um God of War Ragnarok, um Elden Ring, quem mais aí que saiu preço cheio? Temos ali o Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, então, assim, um Shard no PC, God of War no PC. Então, hoje, se você for parar pra ver, por exemplo, temos também ali o Atomic Heart, sabe? O Lies of Pee, que vai sair, Final Fantasy XVI, que vai sair, vamos ver tudo com preço super cheio. Então, infelizmente, é um valor muito alto, mas se você quer, na minha humilde opinião, cara, se você quer valorizar um pouquinho o seu dinheiro, eu iria na Standard Edition ali, porque, igual eu falei pra vocês, se eu pudesse remover isso aqui do Diablo, do World of Warcraft, do Diablo Immortal, porque são jogos que eu não jogo mais. É legal a gente ter uma lembrança de alguma coisa específica no joguinho desse, é muito bacana. Só que, quando a gente parar pra analisar, falar, porra, cara, é legal, mas eu não jogo mais o jogo, eu poderia ter a opção de tirar isso daqui e dar uma amenizada no valor do jogo, sabe? Seria bacana se essas coisas ocorressem, mas não dá pra fazer. Então, a minha dica pra vocês é, se você é muito fã da franquia, você quer ali, ter uma edição da hora do Diablo 4, cara, eu viria aqui, ó, na Activision, na Blizzard, pegar essa aqui, dividiria em 12 vezes, vai ficar R$41,58, eu te garanto que R$41,58 por mês, vai, tipo, você vai se divertir pra caramba, e esse valor, ele vai se pagar a longo prazo. Mas, se você quiser, né, a edição mais de boa, você não dá bola pra tudo que tem ali naquela, naquela edição, você vem aqui, divide isso daqui, vai sair R$29,15 por mês aí, a edição base do Diablo 4. Só que aí tem um outro adendo, vocês que jogam no Xbox, vocês que jogam no videogame aí, tem uma dica pra vocês. Quem joga no Xbox, e tem o Game Pass, e tem achievements, você tem o Microsoft Reward Points, tá? Se você jogar no Google aí, Microsoft Reward Point System, ele vai mostrar pra vocês um método de como você troca jogos pela quantidade de pontos de achievement que você tem. Tem gente lá no nosso grupo do Diablo 4 Brasil, lá do Facebook, que já trocou, e o cara pegou a edição Ultimate na Baronet, tá ligado? Do videogame dele. Então, ele já pegou no Xbox. O PlayStation não tem isso, poderia ter uma coisa muito bacana, mas ele não tem isso. Então, fica a dica pra vocês aí, tá? Galera do Xbox, vocês podem aproveitar os pontinhos aí de Microsoft Rewards pra vocês poderem resgatar na faixa sem gastar um real. Você paga ali R$29,90 por mês o Game Pass e joga aquele tanto de jogo que ele dá pra vocês e faz achievements, e vocês pegam aqueles pontos lá, você pode acabar conseguindo um Diablo 4 gratuito aí da Ultimate Edition e não tá nem sabendo. Então, dá uma olhada, beleza? Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo aqui do Diablinho, né? Trocando uma ideia de qual versão do Diablo 4 valeria mais a pena comprar. Igual eu disse pra vocês, ou vocês compram a Standard ou você compraria a Ultimate. É do meio Deluxe Edition ali. Não vale a pena, na minha opinião, porque vale mais a pena se você é fã da franquia ganhar tudo o que tem aquilo lá embaixo mais o acelerador do passe de batalha do que você pagar quase o mesmo valor da Ultimate, não ganhar nada que tem lá embaixo e só liberar o passe de batalha que vai ser R$10,00. Entende? Então, e se você dá bola pros 4 dias de acesso antecipado? Se você não dá bola pra isso, vai de Standard Edition normal mesmo, que é o melhor caminho pra você. Beleza? Eu sou o Mano Imp, as redes sociais pipocou na tela pra vocês aí. Temos a nossa twitch.tv live todos os dias a partir das 8 horas da manhã. E a gente se vê no Santuário no dia 17. Lembrando que vai ter muito guia de Diablo 4 aqui no canal. Eu tô preparando uma lista muito da hora pra vocês. Existem coisas que a gente ainda não pode estar falando por causa do NDA, mas em breve vocês todos vão saber. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!